Boa tarde aí galera, salve aí que o bagulho é doido mesmo Hoje vamos fazer umas gravação na rua aí, uns desafios da hora que eu escolhi aí, tá ligado? E a cidade que eu escolhi foi Joanópolis Joanópolis fica mais ou menos 40 minutos da minha cidade, tá ligado? Que que é isso, Alec? É o lobisomem de Joanópolis Nossa, é meu, cê lembrou? É que é as tardes dos lobisomem, né? É as tardes dos lobisomem E o Alec tá indo junto que vai gravar algumas coisas também, né? Hoje tem cada desafio doido aí, mano Mas eu acho que não vai ter muita treta não, é mais eu passando vergonha, tá ligado? E uma novidade aí também É... vou tá lançando o primeiro desafio com essa minha camisa aqui, ó E hoje eu vou estrear a camisetinha, meu irmão Porque não pode ficar mais com a do Jack Cass Porque o Jack Cass é original deles Agora eu fiz uma original minha, meu irmão, tá ligado? Então vamos ver como é que vai sair hoje os desafios aí Coloquei o bonezinho de lado, cê está ligado que já vem desafio e foda por aí, né? Firmeza, galera Vou tirar aqui que eu tô dirigindo Não pode filmar dirigando Não pode filmar dirigando Dirig... Dirig... É nóis Aqui, ó Aqui é perigoso, rapaz, ó É cheio de lombada Lombada não, curva Tem curva pra caralho aqui, meu irmão Ó, de cê ver que cê não vê carro De cê vai e corta Mas quando é uma curva perigosa Cê não pode ultrapassar, não, mano Aí cê já aprende já, né? Quando for tirar a carta, viu? Imagina o Alex com o carro na mão dele Vai fumar o escapamento Falando nisso, tem que parar ali em algum lugar pra comprar o cigarro, cara É, que lei, né, Alex? É A gente vai aqui em Joanópolis Tem um parceiro nosso aqui que é loucão também Esse parceiro nosso, ele... Ele é daqui de Joanópolis Ele saiu bem falado aqui na cidade Porque ele roubou o símbolo da cidade Que é um lobo, ele roubou Ele roubou assim, não mal de dizer Mas devolveu, mas foi só pra zoar, mano E aí ficou falado aqui na cidade Saiu até no jornal, mano Interior paulista, de raiz caipira E suas curiosidades Quem vem pra Joanópolis A 130 quilômetros de São Paulo Logo percebe a presença De um bichano peludo Por todo lado Aqui é a capital do lobisomem, né? Ele enfeita as ruas É a lembrancinha que o turista leva Tá na garrafa de cachaça E o povo gosta Mas não é que de uma hora pra outra Aconteceu Pegaram Levaram ele Sim, roubaram o maior lobisomem da cidade Um bicho com mais de dois metros O que dava as boas-vindas na entrada de Joanópolis Olha, tá aqui o lazarento que roubou um boneco Estão procurando ainda Os homens que aparecem nas câmeras de segurança Que chegaram de Fusca, de madrugada Com a maior calma do mundo Desamarraram o lobisomem Arrastaram pela rua E levaram embora Vandalismo, né, cara? Queremos de volta o lobisomem Aqui tem lobo, mano Ó, a gente já vai ver um aqui agora Eu não sei se foi esse Mas é a cidade do lobo mesmo, mano Se for usar, eu até faço algum desafio relacionado a isso Mas não sei se dá tempo Eu não preparei nada Daí ele que vai ajudar eu gravar hoje Porque ele conhece os lugares aqui e tal, né Daí ele tem uma adega aqui Nós já colamos na adega lá E já libera um cigarro pra você É nóis, né Chega aqui Vamos ver se tá aqui Ó, já tem até um obisomem na portaria E aí, irmão Você que é o louco aqui da cidade Trouxe mais dois Agora que eu fiz aqui Valeu Tá bem louco Conseguiu cigarro, Alec? Pode fumar aqui dentro A braquinha ali não serve pro Alec, não Olha aqui que nós encontramos aqui Ó, o irmão do Alec aqui Com o cigarrinho na mão ainda Vai, Alec, acende aí Como é que é seu bordão? As fumaças falarão por mim As fumaças falarão por mim O irmão do Alec O Alec quebrou a porta do carro Olha lá, ó Aí, ó Dá uma olhada aí É isso aqui Quebrando aqui Agora vai numa peixaria Peixaria não é uma loja que vende Peixe de aquário, tá ligado? Eu vou ter que comprar um peixe de aquário Pra ir em outro lugar Fazer um desafio Entregar um peixe E falar que eu quero fazer natação com o peixe É só pra mim fazer um vídeo, tá ligado? Se levar o peixe devolver, foi depois? Ah, não, beleza Não, sim, porque eu vou pôr no saquinho E só vou mostrar pra pessoa Vai, tá de volta Você que roubou o lobisão, não foi? É Só tem louco Esse aí eu não sei como é o que é Gui, arrumou a badona Nemo, é o Nemo Azul Tá aí como o cara da loja é meu fã É inscrito do canal É o que empresta pra mim Não preciso comprar, entendeu? Que é mais fácil Porque é de ação, beijo Eu não vou cuidar dele Não cuido... Não cuido nem de mim Imagina de peixe, galera Tô entrando aqui no centro de esportes Aqui, que é um bagulho que faz futebol Natação Vamos procurar o responsável agora Quem que traz peixe pra natação, mano? Vai desafio e cumprido, né, mano? Esse negócio é só me passar vergonha, né, amor? Eu passei muita vergonha Quer respirar? Quer respirar? Para entrar em outro clube aqui, galera Vê se vão deixar nós entrar, ó Posso trazer um colega? Vai ser um curvinho Mas não sou sócio, né? 15 minutos Quer tirar uma foto? Tirar uma foto Você mora aqui, irmão? Eu moro É, legal Andando aqui, ó Reto, vai Cabrinho Desafio a colocar uma placa de venda Deixa eu ser geladinho na sua casa de Estanha Tentar ali comprar um geladinho Pô, irmão, beleza? Pô, eu queria um geladinho, cara Um geladinho, mano, tá louco? Por quê? Por quê, o quê? Que não tem? Lógico que não, tá louco Olha a praca aqui, irmão Eu vi uma praca ali, eu vi Que praca, mano, tá louco? Aqui não vem geladinho, não Mas por que tá essa praca, então? Não sei Você colocou, não foi? Não Colocaram aqui, então, mano Eu quero um geladinho agora, viu? Eu vi a praca aí Não quero comprar geladinho, irmão Não, que não vem geladinho, não, mano Mas arruma aí um geladinho, cara Não, mas não tem geladinho, não, tá louco? Eu oro geladinho Então é propaganda enganosa, mano Vou processar o seque, então Não, tá louco, que não vem geladinho, não Um real um geladinho? Eu quero um geladinho Tô com dinheiro aqui, tudo Não tem geladinho Não tem? Não tem Coitado Ó, o desafio agora é ir num cartório Não é a chama ali, o cartório Vai tá procurando um cartório Cartório? É, ali Será que dá B.O., ali? O quê? Hã? Fazer o quê? É... Eu ia passar o meu cu pro nome dele Ih, tira Nossa, mano, você é só treta, só vem Dá treta? Dá treta Dá, moleque Dá, cara, mano Dá nada Será? Dá nada, os caras vai levar nos ver Você conhece os caras ali? Dá hora os caras ali Eu conheço Eu conheço Eu conheço, mano Eu conheço os caras Conheço Conheço Mas o Nave dá pergunta pra você pro cara O papai, como é que você passa? Você fala que ele passa? Nossa, mano Isso dá treta, galera Vamos comer ali um salgado, galera Acabou a gravação, galera Foi bem rápido hoje Aí, né, galera É aqui que tem doce? Doce? Não, salgado, né? Salgado O que tem aí, irmão? Tem um coxinha, resodio de presunto e queijo Enroladinho de salsicha E carne com ovo Esse aqui é bolo com ovo? É, carne com ovo Carne com coxinha também É um bolo com ovo Com ovo, Alec? É Quem que come salgado com ovo, velho? Esse aqui é bolo com ovo, cara Quem que come salgado com ovo? Esse aqui é bolo com ovo, cara Quem que come isso, Alec? Eu não sei que não existia Talvez É Quem que come salgado com ovo, velho? Olha as ideias Eu como, velho Primeira vez, Alec Não é de pé, né? De pé, você fuma Bem, você quer também Mas não é de pé, eu sou uma coisa Beleza Um Quê E aí Se inscrever E aí